Oiê! Hoje eu trouxe os perfumes da Brian Peterson Perfumes, nossa nova parceira. Eu recebi seis perfumes inspirados em fragrâncias mundialmente famosas. Eu vou mostrar pra vocês os perfumes que vieram pra mim. Eles estão todos aqui nessa bandeja. Eu vou mostrar um por um pra vocês conhecerem os frascos e as fragrâncias que ele me enviou. Caixas são muito bonitas, tem esse desenho aqui holográfico de flores, eu achei muito lindo. Aqui atrás da caixa tem a numeração do perfume, esse aqui é inspirado no Alien. Eu vou abrir aqui pra vocês verem também o frasco, que é muito lindo. Olha só, uma apresentação belíssima. A tampa também, olha só que linda. Aqui também tem a referência do perfume. E a identificação dos perfumes também, aqui na frente, são de números romanos. Eu achei bem bonito isso, bem diferente, né? O perfume é de 50ml, muito lindo mesmo. E as caixas tem cores diferentes, são bem coloridas, bem bonitas. Aqui o mesmo desenho. A numeração dá a inspiração. Esse aqui é inspirado no Good Girl, da Carolina Herrera. Ele é o número 014. A apresentação aqui também é a mesma. Muda o rótulo aqui, os desenhos, eu achei bem lindo. Frasco também de 50ml. Todos os frascos que ele me enviou são de 50ml. Esse aqui já tem a embalagem verde. Esse aqui, a inspiração dele é no Cloé. Aqui na frente já tem outro desenho. Gente, os perfumes são muito gostosos. Uma delícia mesmo. Qualidade excelente. Veio também inspirado no Olympia, de Paco Rabanne. É o número 013. Esse aqui já tem um líquido bem escuro, bem bonito. Olha só. Aqui também dá a identificação. Bem lindo. Tem esses dois últimos aqui, que são os que eu vou fazer resenha hoje. As resenhas vão ser duplas. Esse é inspirado no Scandal, de Jean Paul Gaultier. Tem um líquido bem bonito mesmo, uma cor bem ambarada. Linda, linda a apresentação da marca. E esse aqui é inspirado no Delina Exclusive, da Parfums de Marley. Aqui o desenho já é diferente também. Muito, muito lindo. E eu vou começar essa resenha dupla falando do inspirado no Delina Exclusive. Eu não tenho o Delina original, mas eu vou falar pra vocês as minhas percepções sobre esse inspirado aqui. Ele tem esse lado ambarado, denso e fascinante. Ele é adocicado do jeito que eu gosto. E quando eu borrifei ele pela primeira vez, ficou projetando por mais de duas horas. E o cheiro dele é puro luxo e sofisticação. A baunilha presente nele é muito bem trabalhada e contrasta com o hude, as notas amadeiradas e incensadas. E a parte floral deixando a fragrância cremosa, aveludada e muito marcante. Eu achei um perfumão de presença que chama a atenção e ao mesmo tempo é delicado e super feminino. Ele foi o primeiro que eu usei pra testar, pra trazer a resenha aqui pra vocês. E a blusa que eu tava usando no dia, mesmo depois de ter sido lavada, ainda dava pra sentir o perfume. Na minha pele ele fixou por mais de oito horas e continuava bem presente. As matérias-primas usadas nos perfumes da Brian Peterson são de altíssima qualidade. Deixando as fragrâncias incríveis e fazendo com que você se apaixone por cada uma. Esse perfume aqui é simplesmente maravilhoso. É um perfume de poucas borrifadas. Não precisa usar muitas borrifadas pra você ficar perfumada. Eu uso entre três a quatro e eu já fico perfumada o dia todo. Vale super a pena você conhecer. E agora eu vou falar no inspirado no Scandal de Jean Paul Gaultier. Eu tenho uma miniatura original do perfume. E nele é bem notável a nota de mel. E no perfume da Brian Peterson também essa nota de mel tá bem presente. E bem gostosa de se sentir. Ambos são doces na medida certa. Segue-se e deixa muito rastro. É o tipo de perfume pra usar em dias amenos ou frios. E também à noite. Pra você ir numa balada, numa festa. Ele é cremoso, envolvente e muito sedutor. A semelhança é tão grande que dá pra confundir facilmente os dois. Então, se você ama o Scandal, eu indico muito conhecer a Brian Peterson. Que tem fragrâncias maravilhosas. O inspirado da Brian Peterson projetou na minha pele por quase duas horas. E fixou mais de oito horas. Eu amei a performance e qualidade deles. Realmente eu não vi diferença nos dois. Ele é incrivelmente parecido mesmo com o Scandal de Jean Paul Gaultier. Esse perfume é muito bem feito. Se você ama o Scandal, pode usar esse aqui que vai te agradar bastante. É um perfume simplesmente delicioso. Muito bom mesmo. Fixa e projeta muito. E essa foi a resenha desses dois perfumes incríveis. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Todas as informações da Brian Peterson Perfumes. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Um grande beijo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.